Vazou, vazou aqui, cara, as novas cartas que vão chegar no Pokémon, tá? E quem fez esse vídeo foi o Tio Sam. Eu conheci o canal dele agora, nesse vídeo aqui, na verdade, ó. Tio Sam, que é o nome desse canal. Vou deixar na descrição, vocês podem ir lá. E eu vi aqui sete dicas essenciais pra todos os jogadores. Aí eu fui assistir os vídeos, tava assistindo e tal. Conheci já algumas dicas e coisas do tipo. Mas aí eu fui ver os outros vídeos dele. Quando você clica no canal dele aqui, ó. A Tio Sam tem lá vários vídeos. Ele lançou vários, vários, vários. Mas ele tá, tipo eu, mas ele tem público de Pokémon. Já manja pra caramba, jogava de antes. Então ele é brabíssimo, né? Eu comecei agora. Aí, assiste lá os outros vídeos também. Vou deixar o canal dele geral lá pra vocês assistirem. E nesse aqui, nos outros aqui, ó. Ele explica uma parada que é legal. Que é todas as novas cartas que foram vazadas que vão chegar aqui. E é esse vídeo que eu quero assistir. Eu ia assistir solo, mas eu falei, ah, vou assistir uma galera. Que talvez vocês tenham curiosidade também de ver qual que são as cartas que vão chegar no Pokémon. No Pocket, tá? No próximo. E se tem data, né? Eu queria muito era a data disso aqui. Vamos de play, vamos assistir. Ah, deixa eu colocar no fone pra vocês escutarem também. Bora de play agora? Que ele tem um Lapras lindo e maravilhoso. E o Pokémon TCG Pocket mesmo. Eu vou mostrar pra vocês todas as cartas que ainda não foram lançadas. E sim, tem cartas que não foram lançadas. E aí você vai perguntar, mas o que que essa Lapras tá fazendo aqui? E ela tem um pouco a ver com o vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. Cara, agora que eu mengei do cenário dele, olha isso aqui. Que Charizard lindo, esse meu tio lindo aqui. E esses dois pelúcias gigantes. Cara, no Japão ouvi muito disso quando eu tava lá. Muito massa. Você vai entender um pouco mais. Bom, pra quem tá jogando Pokémon TCG Pocket, viu que além das cartas da primeira coleção, né? Que basicamente aí é a número 1, que tem 3 tipos de booster diferentes. Booster do Pikachu, booster do Charmander e booster do Charizard. A gente tem as cartas promo, que até o momento chamam carta promo A. O que tudo indica que a gente em algum momento também vamos ter as cartas promo B. Ou promo ou alguma outra coisa, né? E essas cartas estão recebendo numerações promocionais, certo? E até o momento a gente tem revelado até o número 24. Só que dentro do jogo a gente só conhece as cartas até o número 9. Conhece entre aspas. Porque olha só esse print aí dentro do meu próprio jogo, que é igual o seu jogo também. Se você clicar nessas cartas promo, você vai ver toda a informação dessas cartas. Você só não vai ver a imagem dessas cartas. Só que eu vou mostrar todas elas pra você agora nesse vídeo. Alguns eventos a conta japonesa já anunciou. Por exemplo, esse evento da Lapra. Já falando que no futuro vamos ter alguma coisa na lojinha envolvendo a carta da Lapra Zex. Que de todas elas é a única carta inédita de todas essas cartas promo aí. Ela é a carta número 14. E ela por 3 energias dá o Bubble Drain pra 80 de dano. E cura 20 de dano. Caraca, gostei, hein? Fortinha aí pra deck de água. Interessante. Ela não tem aquela cura tão forte igual o Cabo Tops. Mas pode ser uma cura bastante significante. E ela tem bastante sinergia com a Misty, né? Como qualquer outra carta de água. E eu acho até que pode ser que veja um jogo competitivo. Dentro aí das cartas que a gente já tá acostumado. Como Starbill, Articun. Pode ser até que veja um jogo bem bacana. O que você achou dessa carta da Lapras aí? Agora dê uma olhada nesse símbolo. Tá vendo que tem um símbolo de Pokébola. Uma pegada meio ginásio. Tem 3 tracinhos em cima. 3 tracinhos embaixo. Eu acho que isso daí simboliza alguma coisa de liga do Pokémon TCG Pocket. Até porque o Pocket tem 3 espaços no banco. Então isso daí deve ser alguma coisa muito direcionado para o jogo. O que é isso? Algum tipo de evento. Pode ser que seja da ranqueada. Pode ser que seja um novo evento da loja. A gente sabe que muito em breve vai entrar uma coisa nova da loja envolvendo o Meow. Mas aparentemente é só cosmético. Igual a gente já tem um cosmético nesse momento envolvendo a Erika. Já temos cosmético envolvendo a Gardevoir. Aparentemente vai entrar cosméticos novos envolvendo o Pokémon Meow. Mas isso daí é nada de mais. Mas já tem alguns cosméticos do Meow. Eita. Meu Deus. Beleza. Valeu. A TV do Meow. Aí. Beleza. É isso mesmo. Vai ser envolvendo o Chensei Peek. O que é o Chensei Peek? Igual a gente tem o Escolha Misteriosa. Que a gente já está acostumado a pegar boosters dos nossos amigos. A gente vai ter essa escolha da Chensei. Vamos assim dizer. E as cartas da Chensei são quatro modelos diferentes. Elas vêm com artes diferentes. E com uma estampa da Chensei. Você pode pegar uma Chensei. O Meow. Bulbasaur. Ou Magnemite. É estranho. Porque elas são a carta número 11. 12. E aí pula lá para o final. 23. Ou 24. Agora nenhuma delas é nova. A Chensei é a mesma que a gente já conhece. Só que com uma ilustração nova. Por três energias batendo 60. O Meow também é a mesma coisa. Inclusive a gente já tem até uma ilustração especial dele. Aquela envolvendo a lua e tudo mais. Toda rara. 10. E aí comprando uma carta. E o Bulbasaur por duas energias batendo 40. E o Magnemite por uma energia batendo 20. Essas são as quatro cartas do Chensei Peek. A gente tem aí alguns prints. Será que não tem deck com Meow e Pest? Essa habilidade não é muito forte. Funciona. Então estão ali as cartas. Como que funciona pegar os boosters misteriosos. E do lado ali. Essa função do Chensei Peek. E aí? Tá ansioso? Eu sei que muita gente tá falando que. Nossa. Eles lançaram esse jogo. Mas em comparação com o Marvel Snap. Ele veio muito incompleto. Ah. Em comparação com o Duel Links. Que tá há 300 décadas no mercado. Esse jogo tá parecendo muito incompleto. Mas pô. Quando o Duel Links lança novidade. Os caras passam uma hora. E já pô. Finalizou todas as novidades. Já fizeram tudo ali que tinha de novidade. E eu acho que o pessoal tá tão viciado no Pokémon Pocket. Que pô. Parei de jogar o jogo desde quando lançou. Eu acho que assim. Eles tão lançando aos poucos. Realmente. Eu não sei como é que vai funcionar o sistema de economia do jogo. Se liberar em troca agora. Eu acho que vai virar a maior bagunça. Porque se as pessoas puderem me dar carta. Se eu puder dar carta pras pessoas. Eu acho que ninguém vai gastar mais nenhum real no jogo. Porque vai ficar muito fácil conseguir todas as cartas do jogo. Então eles tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sobre essa coisa do mercado. Já a ranqueada. Realmente a ranqueada não custava nada. Né? Mesmo que o ranking não valesse nada. Já podia tá rolando isso daí. Agora vamos lá mostrar todas as cartas. Calma. Calma. Legal. Bonita. Tem um cara no meu vídeo. Que comentou que tava jogando com um venossauro e Butterfree. Que Butterfree cura muito. Deixou interessado. No Pokémon TCG. Aí a gente tem a Lapras X. Como né? A número 14. 15. É um Pikachu que também já existe no Pokémon TCG. A 16. Uma Clefairy. A 17. É esse Monkey. Também igualzinho. O que a gente já tava acostumado. Venossaur com uma carta 18. Bonita. Ela é uma ilustração também especial. Muito linda. Inclusive de todas essas novas é a minha favorita. Achei bonita. Esse Venossaur descansando. Pra mim uma das mais bonitas do Pokémon TCG Pocket até agora. 19. Mais uma arte do Greninja. Carta 20. Essa carta do Hunter. A 21. Uma carta clássica também do Pokémon TCG. Inclusive jogou muito bem no competitivo. Essa daí do Onix. 22. Três energias jogou no competitivo? 23. Entraria aí a do Wonder Peak. Do Bulbasaur. E 24. A do Magnamite. É isso. Outra coisa também que não é muito claramente revelada. É que temos um quarto emblema. Não só aqueles três que são vendidos na loja. Mas a gente tem um emblema secreto. Entre aspas. Que é o do Moltris, Apidus e Articuno. Que você consegue se você fizer todas as missões ali temáticas. Falando em missão temática. Tem uma missão temática secreta. Caso você não tenha visto ainda. O nosso vídeo ali liberando a carta do Milk. Se você registrar todos os Pokémon. da sua região ali de canto. Os 150 primeiros. Você também ganha essa carta aí. Imersiva do Pokémon 1000. De coisas escondidas dentro do Pokémon TCG Pocket. Eu acho que o que a gente tem até agora é isso. No mais é aguardar os novos eventos e novas atualizações dentro do jogo. E aí você está muito ansioso? Está gostando dessas novidades? Eu acho que... Black Friday. Que isso cara? Que isso cara? O Pokémon TCG Pocket. A gente vê esse negócio de promo A. Significa que vai ter promo B. A gente está vendo coleção 1. Significa que vai ter coleção 2. Então assim. Não tem muita coisa. Eu acho que a gente vai passar muito tempo colecionando isso. Deve ser a loja dele eu acho. E você? Gosta de colecionar Pokémon também? Sabia que existem cartas físicas. Óbvio né? Que esse jogo digital ele tem muitas cartas exclusivas. Mas como eu disse aqui nesse vídeo. Muitas cartas também vêm do jogo que já existe. O jogo físico. E se você quiser um lugar bem bacana... Então não manjo nada. Tudo que eu sei de Pokémon. De carta. É que lá na gringa tem uns caras que ficam fazendo trocas. De vendendo e comprando. E tem um cara lá que ajuda os menininhos e tal. E por isso que eu comecei a jogar o Pocket. Ah é o site dele. Legal. Uma Black Friday. Ah não. Eles estão fazendo. Então eu acho que deve ser patrocinado. Onde eles vão estar sorteando um iPhone 15. Um Samsung. E também vai estar sorteando 50 sleeves da Central. Então assim. São 52 sorteados. A cada 100 reais em compras você já concorre a esse sorteio. Se usar o meu cupom TioSan. Você dobra suas chances de concorrer a esse sorteio. O maior marketplace do Brasil. Vão ter várias lojas por lá. E é um lugar excelente de você comparar preços. Porque lá você vai comprar obviamente no lugar que estiver vendendo. Por mais barato. E aquela carta que você não sabia quanto custa. Então você vai lá e busca. E vai conseguir saber quanto custa a sua carta. É só olhar a numeração de qual coleção ela é. Qual o número exato de coleção que ela tem. Igual a gente mostrou aqui. A promo número 10. Pô vai lá e vê. A promo número 10. É de coleção tal número 113. Vê lá a sua carta de número 113. Quanto que ela está custando no mercado. Às vezes você tem uma pepita de ouro aí guardada na sua gaveta. E não estava nem sabendo. Então conheça a LigaPokemon.com.br. Pode ser que seja uma coisa muito boa para você aí. Então boas compras. E boa sorte para vocês. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando das nossas novidades aqui sobre o Pokémon CG Pocket. Para mais conteúdos como esse. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo pessoal. Gostei. Esse cara é muito brabo. Tem muito conteúdo. Vou deixar o canal dele na descrição para vocês conhecerem também. E cara. Gostei de saber que vai vir um Lapras. Que é para o meu deck de água né. E vai vir o... O resto não. Interessou muita coisa não. Se vocês interessaram com isso. Fiquei meio assim. Só o Lapras que me serve. Para te falar a verdade. Não é muita coisa não. Mas foi bom. E o canal novo para vocês conhecerem de Pokémon aí. Tio. San. Tio San não. Tio. É. Tio San. Vai estar na descrição. Eu já estou inscrito. Porque aqui não está atualizado esse vídeo. Eu tinha aberto ele antes. Mas já estou inscrito aqui. 7 Dias Exerciais. Lá como vocês podem ver. Já estava inscrito no canal dele. Valeu. Beijo para vocês. Falou. Fui.